O Poder do Pensamento, Dr. Joseph Morphe O homem é aquilo que pensa durante o dia inteiro, assim como o homem pensa em seu coração assim ele é. Tem uma consideração saudável, e o respeito integral aos seus pensamentos, sua saúde, felicidade, sucesso e paz de espírito, são grande parte determinados pela consciência do poder do pensamento. Já ouviu dizer que os pensamentos são coisas, e se realizam por si mesmos, seu pensamento é uma força definida, quando formula o pensamento está na verdade pondo em ação, o seu poder latente. Pense em coisas que sejam verdadeiras, admiráveis e divinas. Esteja absolutamente convencido da supremacia, e autoridade no pensamento. Deve acreditar em seu próprio pensamento, não apenas como seu, mas como uma força com si mesmo, assim tonará as suas orações eficazes. A planta está na semente, o carvalho está na bolota. Você não dá vitalidade à semente, ela possui a sua própria matemática mecânica e modo de expressão. Assim também o pensamento é a força. Você não lhe confere força, saiba disso, e estará livre da tensão, e ansiedade. Agora um recado. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com o máximo de pessoas possíveis. Faça com que outras pessoas também tenham acesso a esse abençoado conhecimento. Sugiro que adquira o livro Despertar da Consciência. São 7 livros em um, de Neville Goddard. Assim poderá se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Para adquirir é só clicar no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Está com um valor sensacional comparado com o grandioso conhecimento que estará absorvendo, e que irá trazer grandes mudanças para a sua vida e as dos seus. Desejo a você, eternidade, perfeição e conforto. Afetosamente eu sou.